O Zabumba é meio ó, meio meio zangão. Mestre, mestre, trouxemos a desafinou. Zabumba! Isso são modos de tratar uma hóspede. Que garantia eu tenho que você vai parar de destruir São Paulo e a minha família? Chega! Anjo chato! Chata! Chata, 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 chata! Chata! Mestre, enganou os pirralhos direitinho. Pegamos o martelo dele. Não, você falou que era seu. Falei. Você prometeu. Prometi. E você acreditou nisso? Não! Não, não. E nisso? É um velho truque que aprendi há anos atrás. Chama-se mentira!